Oi gente, tudo bom? Vamos conversar mais um pouquinho sobre emagrecimento saudável? Bom, na verdade eu queria fazer algumas provocações e junto com você construir um raciocínio consciente do que vem a ser saúde, né? Por que que nós estamos falando de refeição saudável, estilo de vida saudável? Bom, a nossa dieta 100 anos atrás, ela era rica em gordura e pobre em carboidrato. Hoje em dia esse percentual inverteu. A nossa sociedade, ela tem cada vez mais consumido carboidratos e esses carboidratos são danosos ao nosso organismo. Por que? Porque são carboidratos refinados, processados, industrializados. São a grande maioria transgênicos, né? E a gordura boa ficou de lado. Ao mesmo tempo, nunca se falou e nunca se mediu índices tão altos de obesidade, Parkinson, Alzheimer, distúrbios do sono, estresse, doenças neurológicas. E aí você fica se perguntando, mas por que? Toda essa transformação tem a ver com o que a gente ingere. E mais do que a gente ingere, do que o nosso organismo absorve. Por que? Porque a nossa fisiologia e a nossa genética, ela não foi preparada, ela não está preparada para absorver esses produtos industrializados. E o que a gente tem feito? A gente tem consumido cada vez mais produtos industrializados. Com rótulos, com promessas nutritivas, saudáveis, que vão nos fazer bem. Então, a pergunta que eu quero te fazer é o seguinte. Você presta atenção no que você come, no que você ingere? Quando você vai ao supermercado, a sua compra, ela é maior quantidade de produtos encaixotados, enlatados, engarrafados, ou você consome mais produtos perecíveis, naturais? Quando você prepara a sua refeição, você faz uso daqueles potinhos, tipo essas misturinhas de alho e cebola, ou aqueles tabletinhos, ou aqueles pozinhos. Você já deu uma olhadinha no rótulo para ver o que é aquilo? Então, quando a gente fala em emagrecer, a gente fala automaticamente em escolhas saudáveis, em equilíbrios nutricionais. E a gente só consegue fazer esse estilo de vida saudável, esse bem-estar, essa refeição que vai nos nutrir, a partir do momento que nós escolhemos produtos naturais, produtos que a natureza nos oferece, e de boa procedência, de boa qualidade. Nessa alimentação estão os macronutrientes. Esse sim, o nosso organismo, a nossa fisiologia, ela está preparada para absorver e nos devolver, né, em forma de saúde, energia, bom humor, bom sono, né. Então, a pergunta que eu te faço é o seguinte, vamos começar a prestar atenção? Desde a hora que você acorda até na hora que você vai dormir, o que que você tá comendo? E aí, aos poucos, a gente vai construindo uma ideia, uma rotina e processos saudáveis, para que aí sim você consiga, né, atingir o seu objetivo, não só o seu, mas de muita gente, inclusive meu também, de emagrecer e de manter o peso, né, sem sacrifício, sem promessas milagrosas, sem prejudicar a nossa saúde. Então, até o próximo vídeo e até a pílulazinha de estilo de vida saudável. Beijo!